As escadarias da Praça 1812, junto à Igreja Matriz, na região central de Santa Isabel, foram o palco da edição deste ano da tradicional encenação da Paixão de Cristo, promovida pela cidade. Na noite desta sexta-feira santa, 29 de março, o evento, de entrada gratuita e com cerca de duas horas de duração, reuniu centenas de famílias. Eu acho maravilhosa a organização, tudo muito bem treinado, muito bem executado. Todos os anos eu venho assistir e acho um evento maravilhoso para a cidade e atrai até turistas. Destaques incluíram tratamento de áudio, show de luzes e pirotecnia. Canhões de fogo foram utilizados em diversas cenas, por exemplo, na qual o diabo tenta Jesus no deserto, acrescentando uma maior dramaticidade. A encenação mantém viva a antiga tradição da cidade da peça, que estreou com a proposta de apresentar, a cada ano, desde 2007, diferentes perspectivas de uma mesma história, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E, além disso, a obra também ajuda a revelar talentos da cidade. Todo ano é esse evento. Pude vir alguns anos. Ano passado eu não pude vir prestigiar, mas esse ano estou aqui. E é muito emocionante contar a trajetória de Jesus, até a crucificação e a ressurreição dele. Então é muito bom para a família, para as crianças. É uma tradição da cidade que já vem há anos. Para esta edição, o tema escolhido pelos artistas que dão vida aos personagens e passagens bíblicas foi E o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo de João. Mantendo viva a tradição, os preparativos para a edição do próximo ano devem começar em breve. GDN Pop Geek & Sound